Música Estamos de volta e ó, papel e caneta na mão pra anotar aquela receita deliciosa que é uma torta light de frango com legumes, é isso? Isso mesmo, bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Eu falei pra Fran, Fran, vamos pensar em alguma coisa salgada, né? Porque a gente tem comido muito doce, passou a Páscoa. Vamos lá, fala pra mim dessa torta pra gente. Essa torta, ela é super saudável, não vai trigo, né? Eu vou... Na verdade, você pode utilizar uma farinha do seu gosto, pode ser de amêndoa, de linhaça, de chia. Eu escolhi pra essa farinha de amêndoa, né? Ó, você vai precisar de duas colheres da farinha de amêndoa, ou da sua escolha, como eu falei, né? Uma xícara de cebola picada, uma xícara de berinjela picada, uma xícara da cenoura picada, é mais ou menos uma cenoura inteira. Abobrinha picada, frango desfiado, tá? Você pode cozinhar o frango com temperinho, já deixar ele bem gostosinho. Quatro unidades de ovos, duas colheres de requeijão light. Aqui eu tô utilizando duas colheres de azeite. Fermento em pó, uma colher rasa, uma colher de sopa. O alho é a gosto, tá, gente? Eu trouxe um pouquinho aqui, eu gosto. Sal a gosto. E é isso aí. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, nós vamos colocar o azeite. E aí vem com a cebola, a gente vai dar uma refogada. Você vai fritando a cebola e já coloca o alho. Maravilhoso, né? Esse aqui é o famoso refoga. Agora nós vamos colocar todos os ingredientes, todos os legumes. Só os legumes. Então, vamos lá. Berinjela. A cenoura. E a abobrinha. Nós vamos abafar um pouquinho por três minutos, tá? Aqui, ó, já dá também pra colocar um pouquinho de sal. Dá uma abaixadinha no fogo pra não queimar nada. Vamos deixar uns minutinhos. E agora vamos pra outra etapa. A próxima etapa, nós vamos pegar os ovos. Vamos dar uma mexidinha nesses ovos aqui. Vamos agora incorporar o requeijão. Agora nós vamos colocar os legumes. Gente, é muito legal. Isso que vocês vão amar. Um lanche da tarde perfeito. Então vamos incorporar bem. Aí vem o franguinho desfiado. Vamos incorporando aqui. Com bastante delicadeza, bastante calma. Pronto. Agora nós vamos colocar a farinha. Duas colheres. Só? Só. Pronto. E vamos com o fermento. Prontinho, gente. Ó que legal. Ficou bem legal, ó. O cheiro tá. Ficou lindo. E eu quero provar pra falar que ficou gostoso. Saboroso. Isso. Ela vai ficar meia horinha no forno, tá? Pode untar. Quem gosta de untar. Vamos lá. Agora nós vamos colocar aqui com cuidado. Pronto. Olha. Bom, vamos provar aqui a nossa torta. Olha que linda que ela tá. Ai, ela é linda. Hum, ficou muito bonita. Bom, vamos lá. Vamos cortar com jeitinho aqui. Vamos lá. Só tô vendo qual é o pedaço que ela vai pegar o meu. É o maior, né? É. Eu vou comer. Você falou que pode, né? Pode. Essa aqui tá liberada. Olha. Quentinha a fumaça. Gente, olha que linda. Linda. Perfeita. Com medo de queimar a boca. Vamos. Dois e? Hum. Boa. Hum. Gente, olha só. Uma delícia. Se você perdeu, todas as nossas receitas ficam registradas no portal do SBT. E vale a pena, né? Vale a pena. Ai, meu Deus do céu. Você come bem, você faz bem pra sua saúde. E a estética vai de brinde. Sim, é. É rica em proteína, né? Tem oleaginosas, boas gorduras. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Não demora pra voltar, hein? Tá boa, hein? Os receitas deliciosas.